Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia! Grande notícia! Em teste, injeção contra o HIV protegeu 100% das mulheres. Uma notícia extraordinária pode provocar uma revolução na longa luta contra o HIV. Resultados surpreendentes de um amplo ensaio clínico realizado na África mostram a eficácia de uma injeção semestral de uma nova droga antiviral. Os dados são animadores. O novo medicamento protegeu 100% das mulheres contra o vírus HIV. O estudo, conduzido pela empresa farmacêutica Gilead Sciences, revelou que medicamento chamado lenacapavir impediu completamente a infecção pelo HIV em mulheres cisgêneras. A diferença é impressionante em comparação com outros medicamentos atualmente utilizados. O ensaio clínico incluiu 2.134 mulheres que receberam a nova droga antiviral e, surpreendentemente, nenhuma delas contraiu o HIV. Em comparação, 16 das 1.068 mulheres que tomaram truvada diariamente e 39 das 2.136 mulheres que tomaram descove diariamente acabaram desenvolvendo a infecção. Se os resultados forem confirmados em estudos adicionais, o lenacapavir poderá se tornar uma ferramenta crucial na luta contra o HIV, especialmente em regiões com altas taxas de infecção e dificuldades de acesso a cuidados médicos constantes. O Aqui tem notícia parabeniza os pesquisadores por esse grande avanço, esperando que este novo medicamento seja o pontapé inicial para uma possível cura dessa terrível doença que, infelizmente, levou milhões de vidas ao redor do mundo. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.